Rádio Clube, português, 4 horas e 26 minutos, comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de abril de 1974, aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nos quais devem se conservar com a máxima calma, esperando sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente agenalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confortos com as forças armadas, tal como confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam a criarem divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo curso, não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para os espíritos cívicos e profissionais da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestarem a sua eventual colaboração que deseja sinceramente desnecessária.